Então, o ABC tem uma série de confrontos aí super importantes. Hoje saiu aí algumas novidades, né, que o clube acabou sabendo aí os próximos desafios. Quero falar do primeiro que é dessa quarta-feira, né, contra o Baralunas. É o jogo da classificação? Como é que vocês estão encarando essa partida de amanhã? Primeiramente, boa tarde. A gente encara todo jogo de uma única forma, de só vencer, não importa qual, não importa qual seja. Se a gente jogar com o time A, a gente vai entrar pra vencer. E quarta-feira a gente tá se preparando pra... com méritos da gente também, claro, né. E pra uma classificação, com certeza, sem sombra de dúvidas, entrar pra vencer, sempre. O Samuel, o Rodrigo falando aqui, tudo bem? O ABC conseguiu dois bons resultados, né, lá em Mossoró, assim, contra dois adversários tradicionais. Acho que nem o mais otimista adversário do ABC imaginaria que o ABC conseguiria vencer as duas partidas, né. Até porque teve aquele resultado também um pouco frustrante lá contra o Força Luz, aquele impacto. Enfim, queria que você falasse um pouco, né, como é que foi essas duas vitórias lá. E da importância desses dois resultados positivos pra dar até uma tranquilidade maior pra vocês na semana em que o ABC estreia dentro da Copa do Nordeste. Primeiramente, boa tarde, Rodrigo. Começando daquele Força Luz, eu acho que foi um jogo, tipo, que também a gente, podemos dizer, entramos já com um certo... Tinha vindo de 6 a 0, a gente achou que ia ser um jogo fácil e eu acho que por conta disso, acabamos, tipo, se tropeçando, dificultando um pouco da nossa caminhada. Mas o jogo do... o segundo jogo, que eu não me lembro, foi o do Baraunos lá, né. O jogo do Baraunos lá também é um jogo difícil, que a gente sabia que ia ser difícil, mas se tornou fácil porque estávamos bem, estávamos treinando sempre da forma que é e tal, pedindo para as orientações do professor e cada vez consolidando a identidade do ABC. E foi o que aconteceu contra o Portiguá também. Entramos focados na única missão pra vencer o jogo. Eu também acho que... não sei se estava impedido o gol do... o segundo gol, que acabou dando uma possibilidade até, claro, de um empate pro Portiguá, mas isso é fora a parte passou, que pode dar os três pontos e creio que estamos cada vez mais nos qualificando e se preparando para todas as competições que estão por vir da melhor forma. Então, perdão, não quero chegar a essa pergunta dele. Mas isso dá confiança pra Copa do Nordeste, né, que vai ter a estreia? Como é que vocês vão entrar aí nessa estreia, nesse primeiro confronto? Vencer sempre é bom, né? Vencer, acho que a gente... a consequência, todo mundo sobe a confiança, fica um clima bom e eu creio que vamos entrar da mesma forma que a gente entrou contra o Portiguá. Claro que sabemos que podemos... temos e sabemos que vamos melhorar muito, mas é aquele espírito, dali pra mais e não só lá, contra o 13 também, né, que eu fiquei sabendo da Copa do Brasil, todos, entrar pra entrar bem, entrar pra vencer sempre. Ô Samuel, com relação ao seu posicionamento, né, a maneira que você joga as partidas, quando você foi anunciado aqui, foi anunciado como meio-campista, né, a gente imaginou que você, de repente, seria ali um cara pra alternar com o Diego Jardel, aquela função de camisa 10, né, de cara que pensa o jogo, que arma a equipe, só que você tem tido muito mais oportunidade, jogando como um segundo volante, às vezes até terceiro homem também, no meio de campo, né? Quer saber como é que você se sente melhor, né, se essas funções que você tem desempenhado aí um pouco mais pra trás é, de fato, a sua característica principal ou se você também, de repente, se coloca à disposição pra ser com camisa 10, um cara mais avançado? Cara, tipo, eu já joguei de, podemos dizer assim, quase todas as funções ali naquela parte esquerda, então, eu creio que não faz muita diferença, onde ele me botar eu vou jogar, eu, se eu não jogar, eu vou dar meu máximo pra poder desempenhar o melhor, mas, é, não vejo tanta diferença, sabe, do jeito que ele me usa daquela forma também, porque, se você percebe, a gente joga com uma trinca, eu, Anderson, eu e Amaral, somos dois meias, se alguém entende o jogo, da melhor forma, é, vai saber, então, não me impossibilita muito, não sinto falta daquele 10, porque eu sou um 10 e também um 8 ao mesmo tempo de marcação, então, não vejo muita dificuldade nisso. Eu sei que a Copa do Brasil ainda tá um pouquinho distante, né, não tem nem data definida, né, mas vai ser lá pelo final de fevereiro, mas já sabe que é contra o 13, você falou aqui. O ABC tem a grande vantagem do Ipate, apesar de estar jogando fora de casa, mas você acha que essa vantagem, na verdade, dá mais tranquilidade, você acha que vai ser um jogo mais fácil, como é que você tá encarando esse jogo, apesar de ser na casa do adversário? Não tem mais jogo fácil, não tem. A gente pode se tirar do jogo do Força e Luz, no papel, fácil, mas na prática, a gente viu como foi. Então, a gente espera um adversário extremamente difícil, ainda mais na casa deles, isso, uma vantagem do empate, também nos deixa totalmente confortável, é bom, é, mas não vamos se sentar em cima disso, e com certeza vamos lá pra vencer. Só pra completar aqui, concluir aqui da minha parte, Samuel, acho que você jogou todas as partidas até agora, né, todas, você participou, não dos 90 minutos, mas a maior parte desses jogos. Você é um cara jovem ainda, né, 22 anos, o Lacerda tem promovido algumas mudanças na equipe, até pra evitar lesão no time, dando descanso a alguns jogadores, essa partida contra o Barahunas amanhã, pode ser também que ele faça isso. Mas, enfim, você quer jogar novamente esse jogo de quarta-feira amanhã contra o Barahunas, ou de repente o professor pode te dar realmente algum descanso? Irmão, eu passei sete meses sem jogar. O que eu mais quero agora é só jogar. Então, o que ele me botar, eu tô indo. E em questão das, não, tipo, as oportunidades também, né, que pros atletas que treinam com a gente, pros mais jovens também, eu também sou jovem, já passei por o que ele está passando, então eu vejo como uma coisa boa pra agregar com a gente ali, sempre. Os meninos também sempre treinam bem, no nível bom. E eu creio que quando entrar, sempre vão corresponder da melhor maneira possível, sim.